Depois de fechar a fronteira com países da América do Sul por via terrestre, o Brasil também vai restringir a entrada de estrangeiros por aeroportos. Quem conta os detalhes pra gente é o repórter Glauco de Queiroz. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham, é isso mesmo. Ontem o governo federal determinou a restrição da entrada de estrangeiros no Brasil por aeroportos vindos dos seguintes países. China, membros da União Europeia, Islândia, Noruega, Suíça, Reino Unido, Irlanda do Norte, Austrália, Japão, Malásia e Coreia do Sul. A medida foi recomendada pela Anvisa para evitar a proliferação e o contágio do novo coronavírus no país. Agora, em relação à instalação do estado de calamidade pública no Brasil, os senadores do Senado Federal devem votar, ainda hoje, nesta manhã, o decreto presidencial nesse sentido. A votação será remota, ou seja, pela internet. Os senadores vão debater e também votar utilizando ou o celular ou o computador. Essa medida foi necessária para evitar a aglomeração dos parlamentares em plenário. Quanto a essa medida, ela foi proposta para que o governo tenha permissão de fazer gastos, além do previsto na meta fiscal para este ano. E liberando, sim, recursos para serem utilizados em ações de combate à crise provocada pelo coronavírus no país. Em relação à agenda do presidente Jair Bolsonaro para hoje, ele tem dois compromissos no Palácio do Planalto. Primeiro, o encontro com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e na sequência, com o ministro do Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho. Renato, com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. Legenda por Sônia Ruberti